Doente de amor, procurei remédio da vida noturna Com a flor da noite, em uma boate, aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no canal da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente, me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul Eu o bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, da boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no canal da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir Eduardo Costa E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Só vocês em casa aí, ó Sair de que jeito? Em uma boate Eu o bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, da boate azul A flor da noite, amanhã CHскe, bom A flor da noite, maravilhoso Obrigado.